Gatinho, cê gosta mais Gatinho, cê gosta mais Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Quem é do Piauí Joga a mão pra cima e grita show Show, show Mais, 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 mais Mais, 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 mais Mais, 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 mais Palácio, milhão Alô, Tony Costa Bora, velho, estoura Estoura, papai Oi Oi E a ti, cê gosta mais Gatinho, cê gosta mais De Red Label Pra mim tanto faz Essa luz Pra mim tanto faz Quem é de Teresina Sai, sai, sai Tentaram, mas deu certo, né, bebê Mais, mais, fazer Não vai bebedar ninguém E vem dançar forró Com o Samira Show A diferentona também Elas gostam mais De ice and gas Whis que elas caem Elas... Bora Gilberto, bora beber, bora beber Sai do chão Ai, 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 ai Vai dançar Ai, 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 ai Vamo Cezinha Oi Oi Tem que respeitar Vamo E ai, Teresina Ai, deixa eu agradecer Gravando tudo, Paulinho Cedês Wellington Cedês Agradecer a todos que fazem Essa casa maravilhosa Tô muito feliz De voltar aqui no Viola Music Aqui em Teresina Tem que ser Julene e a черезina Genres Onde 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 acha